Olha, propostas não significa dizer que o vereador político não está trabalhando, você não fazer muitas indicações, até porque hoje nós temos um volume muito grande de indicações feitas pelos vereadores. E na condição de líder do governo, eu não poderia me aproveitar de informações privilegiadas para estar fazendo indicações. Por quê? Porque eu sabia as ações do governo. Eu poderia muito bem vir à Câmara com indicações, sabendo que o prefeito iria realizar determinadas obras, determinadas ações, o que seria desleal, o que seria injusto com meus pares. Então, eu preferi, tão somente na condição de líder do governo, organizar o nosso grupo político, como foi sempre aliado com o nosso governo. Então, as indicações, elas são importantes, sim, mas indicações que possam ser viáveis e que possam ser realizadas. Não você fazer indicação por fazer, mas indicação que verdadeiramente venha a solucionar os problemas da nossa população. E qual a avaliação do senhor até esses últimos dois anos do seu mandato? Olha, eu sou suspeito para avaliar o meu mandato. Eu acho que desempenhei um trabalho satisfatório. Enquanto líder do governo, desempenhei um trabalho satisfatório. Nosso governo cresceu e vem crescendo a cada dia, fruto também de um pouco do meu trabalho com os demais vereadores dessa casa. Então, o papel que me foi destinado foi ser líder do governo. E tenho certeza que o fiz da maneira certa.